Olá a todos, em nome da Direção Nacional da APG, saúdo em particular a Comunidade de Gestão de Pessoas, que tem dado provas de grande coragem, de grande resiliência e de grande importância do fator humano nestes tempos difíceis que corremos. Mas a minha mensagem vai diretamente para os profissionais de recursos humanos, que são sócios da APG. Nos últimos tempos a APG tem passado algumas dificuldades, sobretudo na natureza financeira, mas essas dificuldades foram, desde já, superadas. Estamos em condições de vos dizer que a APG vai mudar de imagem, a APG vai desenvolver um programa com a grande finalidade de ser efetivamente uma associação mais ágil, uma associação mais moderna, uma associação mais orientada e cada vez mais orientada para os interesses dos nossos sócios, uma associação de maior proximidade. Portanto, convido-vos a todos a estarem atentos às próximas iniciativas da APG. A APG A APG A APG